A vereadora Cristina Lopes questionou o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, sobre a decisão de manter a secretária municipal de saúde, Fátima Murié, no cargo. Ela também denunciou que Goiânia, com quase um milhão e meio de habitantes, não tem hospital e tem apenas duas unidades de pronto-atendimento. Enquanto a parecida de Goiânia, um município bem menor, tem três UPAs. A grande Goiânia deveria fazer duas unidades de pronto-atendimento, UPAs. Goiânia só tem duas. É uma normativa do Ministério da Saúde e Goiânia, infelizmente, ainda não conseguiu cumprir. O prefeito defendeu a secretária. Eu a considero competente, séria e corajosa. Eu estou vendo mais de perto todos os atos que acontecem na prefeitura, principalmente na área da saúde. Também foi questionado na SEI sobre uma denúncia feita pelo vereador Elias Vaz em novembro do ano passado. Duas servidoras da prefeitura estavam fazendo curso de mestrado com duração de dois anos, pago com dinheiro público. Além das mensalidades, a prefeitura bancava também a hospedagem e a passagem das funcionárias. O investimento teria sido de 108 mil reais. Gastar 8 mil reais por mês, pagando passagem, você concordou com isso? Era um mestrado especializado, especial para a área da saúde, que não exigia a questão de ser profissional da área, para um trabalho imediato. Elias Vaz falou também que naquele momento, 70 pessoas aguardavam uma vaga de UTI. A falta de pediatras na rede pública foi denunciada ao prefeito. A falta de um pediatra no cais de Gambiras e já de Novo Mundo tem dado confusão a ponto de servidores serem expostos na unidade, inclusive quase fui agredido ontem, por falta desse atendimento por uma mãe que chegou. E Iris Rezende culpou a crise financeira, que atingiu a capital. Nunca eu vivi uma crise financeira tão grave como essa que experimenta no país no dia de hoje. Você anda pelas ruas de Goiânia, aluga-se, vende-se, fechando a cada hora uma empresa, uma loja, e nós aí no país convivendo com quase 15 milhões de desempregados. Isso reflete, em primeiro lugar, a arrecadação dos impostos. O prefeito Iris Rezende diz que não concorda com a forma como os vereadores estão conduzindo a seia da saúde. Na semana retrasada, levei ao Ministério Público Estadual. Entreguei também um pacote, eu de fatos, que no momento por puro, se o Ministério Público entender, deverá encaminhar aqui a essa comissão. Tchau, tchau.